Então vamos lá pessoal, vamos ver sobre o caso aqui de ondas mecânicas e também iremos falar sobre oscilações aí mecânicas Um amigo, nós iremos ver então tudo sobre a quinta ondas mecânicas, onde nós falaremos sobre o período, amplitude, a frequência Tudo mesmo que tem a ver sobre ondas mecânicas resolvendo o exercício que está aparecendo exatamente na sua tela Um amigo, nós iremos resolver então todo esse exercício que está aparecendo aí na tela Então nesse caso antes de resolvermos o exercício, primeiramente queremos começar então a falar sobre alguns elementos que tem a ver aqui com esse gráfico E em seguida falaremos de alguns elementos que tem a ver aqui então sobre aí oscilações mecânicas Um amigo, vamos começar aqui então falando aqui sobre aí o período Um amigo, o período nesse caso é representado aqui então pela letra T E agora então como é que nós podemos encontrar o período apenas olhando aqui pelo gráfico Nesse caso então temos esse gráfico aqui, visto que tem muitos casos, nos pedem então para determinar o período Apenas só olhando um gráfico exatamente assim Um amigo, então preste atenção aqui, o período é o tempo que leva para que uma onda aqui dá volta completa Veja nesse gráfico, nesse gráfico nós temos aqui então o tempo Ou seja, temos aqui então oscilação Aqui, perante essa oscilação, vai caminhando E depois quando caminha, nós temos aqui então um tempo determinado Visto que se essa onda está caminhando daqui para aqui Nós teremos aqui então um determinado tempo aqui Visto que então essa linha aqui é linha aqui de tempo Agora então o tempo que leva para que uma onda dê volta completa Nós chamamos aqui então aí de período Por exemplo, nesse caso, como é que nós poderíamos considerar que essa onda aqui dê volta completa? Veja aqui, veja que começou nesse exato momento E depois caminhou, caminhou e terminou aqui Nós podemos dizer que terminou aqui E agora daqui para em frente Aqui será uma repetição da mesma coisa que aconteceu aqui Veja, que temos essa volta Terminou aqui e daqui também será a mesma repetição Visto que essa parte daqui é a mesma coisa Essa parte que está aqui, depois daqui até aqui é na repetição Então isso aqui será aqui então o período Ou seja, daqui para aqui Nós chamaremos aqui em tato de período Representamos pela letra T Nesse caso é que nós teríamos assim que o período Será igual aqui então a A Visto que então caminhou daqui até aqui E também se você olhar muito bem Nós podemos entrar caminhando daqui até onde? Caminhando aqui até aqui Visto que aqui Daqui para não estará a repetição Então saindo daqui até aqui Esse pontinho aqui também é um período Ou também da ponta Essa ponta aqui com essa ponta também é o período aí Nesse caso, essa ponta que nós estamos a ver aqui Chama-se aqui então de vale Ou seja, crista Aqui nós estamos a quinta de crista Então aqui embaixo Nós estamos a quinta de vale Ou seja, o ponto mais baixo dessa onda Nós estamos a quinta de vale E em cima, ou seja, o ponto mais alto Chama-se a quinta de crista Muito bem, muito bem Nós já compreendemos sobre o período E vamos compreender aqui sobre amplitude de onda Veja aqui meu amigo Meu amigo, se quando nós falamos aqui Então tem amplitude Amplitude Muitas vezes nós representamos aqui Pela letra A Teremos aqui uma letra A Então essa amplitude Nada mais do que Aqui do meio até no ponto mais máximo Nesse caso daqui até aqui Essa parte daqui Essa parte daqui eu coloquei setinha aqui Aqui nós chamamos a quinta de amplitude ali Isso aqui Se você te pedir para terminar a quinta amplitude Nada mais do que você poderia dizer aqui assim Que amplitude Será igual aqui a B Visto que daqui até aqui Essa parte daqui então equivale aqui a B Ou seja, aqui poderia ser 2 Aí 5 Tanto faz aí Então se for num caso em que nós temos o comprimento total Nesse caso então daqui até aqui Nós poderíamos dizer que então O seu amplitude Será igual então a essa distância daqui Para aqui Dividido aqui por 2 E também se onde é que nós iremos ver a quinta Durante a aula Então preste atenção aqui Compreendido isso Nós podemos ir até aqui Aonde aí Frequência Amigo A frequência Vou ter que escrever aqui então Frequência Essa frequência Nós representamos a quinta Pela letra F Mas esse F Terceiro um F Mais ou menos Assim ali A frequência É o número das oscilações Em uma determinada quinta De tempo Ou seja A frequência É o número das oscilações Em uma determinada quinta O tempo Nesse caso Muitas vezes aqui então Por aí um segundo Ou seja A frequência Só o número de que essa onda Vai ter que oscilar aqui Apenas então Em um segundo Ou também nós podemos dizer Que então em um determinado Aqui tempo Nesse caso Tiremos aqui então Nossa frequência Será igual Ao número das oscilações Que é aqui então O N Nesse caso Dividido aqui Para a variação De tempo Então preste atenção Nessa fórmula aqui Que é uma fórmula aqui Muito importante E também nós podemos Então relacionar a frequência Aqui com aí O período Visto que o período É o tempo Em que uma onda Leva para fazer A volta aí Completa Então nesse caso A frequência Só o número das oscilações De um determinado tempo Nós podemos dizer Que então o período É o inverso da frequência Ou seja O período Será igual A um Sobre a quinta Frequência E também A frequência É igual aqui A um Sobre aí O período Se você ter a quinta Frequência Você pode encontrar Então o período Normalmente Fazendo então Essa relação aqui Muito bem Já vimos isso Vou ter que numerar Que já vimos isso Já vimos isso E também já vimos A quinta Frequência Vimos a quinta Amplitude O que é que Não falta Amigo Não falta aqui Não falta aqui Então o comprimento De onda E a velocidade Nós temos aqui Então o comprimento De onda Nesse caso O comprimento De onda Nós chamamos A quinta Por aí Lâmpada Nós representamos Pela Essa letra aqui Chamada a quinta De lâmpada Nesse caso Olhando apenas Sobre o gráfico Nós podemos encontrar Então o comprimento De onda Vale aqui Por vale Ou crista Também por crista Nesse caso Nesse ponto Daqui Até aqui A quinta Representa O comprimento De onda Daqui 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 Para aqui Representa O comprimento De onda Ou também Daqui Até aqui Nós temos aqui Então o comprimento De onda Nesse caso Nós compreendemos O que é que é o comprimento De onda Agora para ir Então para a velocidade Nós teremos assim Que a velocidade Será igual A frequência Vezes O comprimento De onda Basta você multiplicar A frequência E o comprimento De onda Aqui nós iremos Encontrar A velocidade Em metros Por segundo Só basta que Essa parte Daqui Esteja Em metros Também Isso aqui Nós iremos ver Durante a aula Então preste atenção Que não vamos ver Tudo isso aqui E agora Então vamos ver Algum exercício Sobre as ondas E mecânica E depois daí Nós vamos Para oscilações Depois de algum exercício É apenas um pequeno exercício Vamos ver Sobre esse assunto Aqui E depois do assunto Vamos também ver Alguns exercícios Ou seja Nós iremos resolver Então vários exercícios Relacionados Sobre esse assunto Temos aqui Então uma questão Aí na tela Diz assim A figura Representa Uma onda Mecânica Que se propaga No meio Determine Temos então Amplitude Veja Nós temos Essa figura Que nós temos aí Até que eu tive Que repassar Essa figura Temos aqui Então Aqui nós queremos Amplitude Que é a nossa linha A A linha B Temos período E a linha C Nós queremos aqui A frequência Então preste atenção Nesse caso aqui O amplitude Como eu acabei de dizer Amplitude aqui É a distância Do meio Até o ponto mais alto Vista que o ponto mais alto Corresponde aqui E esse pontinho Daquessa distância aqui Nós teremos que Essa distância aqui É igual aqui a 4 Ou seja Daqui até aqui É igual aqui a 4 Então nesse caso Sem fazer nenhum cálculo Vamos dizer assim Amplitude Será igual aqui Apenas só a 4 Centímetros Também veja Na unidade Que está representada Aqui Se aqui vir Então em metros Coloca aqui metro Se aqui vir Então em centímetro Também coloca aqui Em centímetro E também isso aqui Muitas vezes Nós convertemos aqui Para metro Veja que então Centímetro para metro Só baixará Dividir isso aqui Então para aí Por 100 Dividindo por 100 Nós teremos aqui então 0,0 Aí 4 Aí metros Em centímetro Temos o que? Amplitude Vamos aqui então Para o período Nós teremos aqui então O período O período É o tempo que leva Para que uma onda Dê aqui então Uma volta completa Visto que então Então essa onda Então fez aqui A volta aí Completa Nesse caso Nosso período É igual Exatamente Daqui a outro Fez assim E terminou Aqui Aqui também Se começar Mais a quinta Essa volta Daqui Visto que então Poderia então Continuar Daqui para lá Aqui também Seria a mesma Repetição Ou se daqui Iria repetir então A mesma situação Daqui Aconteceu aqui Nesse caso Nós podemos então Deixar isso aqui Então por aí Vamos ver aqui A nossa frequência Eu já disse Que a frequência É inverso do período E o período É inverso da frequência Como nós vimos aqui Então nós podemos Aplicar Essa teoria Que nós vimos aqui Para nós Encontramos aqui A frequência Veja aqui comigo Nós podemos ter Aqui então Dados Nesse dato Nós já temos aqui O que? Já temos aqui O nosso período É igual a 8 Segundo O que nós queremos O que nós queremos aqui É o que é a frequência Nesse caso Para nós encontrarmos Aqui então A nossa frequência Basta fazer assim Teremos aqui Por exemplo Resolução Então nessa resolução Nós teremos assim Que a frequência É igual a 1 Sobre aí O período Então a frequência Será igual a 1 Sobre aí A 8 Visto que então O período É igual a 8 Então isso aqui Resulta aqui em 0,125 Hertz É assim como nós podemos Resolver este tipo de assunto Depois daqui Nós vamos ter que ver Aqui o que? Uma teoria Sobre esse assunto Depois da teoria Aqui então Sobre isso aqui Nós vamos ver Aqui a teoria Só para nós Será muito exercício E muitos exercícios Mesmo Então vamos aqui Um amigo Aqui a teoria Então será simples Veja aqui então Nesse caso Nós podemos destacar Aqui duas coisas Nós podemos destacar O que? Nós podemos destacar Aqui então Nosso período Nós temos aqui Então o período E também Nós podemos destacar Aqui amplitude Nós teremos aqui Então aí Amplitude Mas primeiramente É que nós falaremos Sobre aí O período Veja Isso aqui Está movimentando Aqui harmonicamente Isso aqui Poderia ser aqui Isso aqui Um pêndulo Está movimentando Daqui para aqui Exatamente assim Isso aqui Um pêndulo Isso aqui O atragóteo Aqui está a levar Está movimentado Daqui para lá E voltando assim Ou seja Isso aqui É movimento Aqui harmônico Nesse caso Isso aqui É um pêndulo Está a fazer aqui Um processo de Vai e vem Agora o que nós podemos Fazer nesse caso É de que O seu período É o tempo Em que isso A quinta leva Para aqui Já foi E depois tem que voltar Depois daqui A quinta tem que voltar Para este lado aqui Então este tempo Em que ela leva E volta Para o lugar Aqui iniciar Ou seja Foi este lado E também voltou Aqui para inicialmente Então este tempo Em que faz Esse movimento De vai e vem Nós chamamos A quinta do seu Aqui período Veja Se nós for mudado O tempo Daqui para aqui Nós podemos dizer Que então O período É igual aqui A duas vezes O tempo Gasto A quinta no ponto M Até N Visto A quinta Se o tempo Gastou daqui Para aqui Tem que gastar Mas o tempo Daqui para aqui É por isso Que eu coloquei A quinta duas vezes O tempo Gasto de M Até N E agora Também por outro lado Se nós formos Dato aqui O tempo Daqui De N Até O Nós teríamos Assim Que o seu Período É o tempo Gasto Que é o Quinta quatro Vezes O tempo Gasto aqui Então De N Até O Teremos aqui Então Tempo Gasto Por Por essa Distância Aqui De N Até O Teremos aqui Então M Até O Amigo Aqui é muito Simples De perceber Visto que assim Gastou daqui Para aqui Isso implica Até gastar Aqui Um Aqui Dois Teremos a quinta Volta Três Até aqui Quatro Ou seja O tempo Que gastou Daqui Para aqui Multiplicar A quinta Por quanto Por quatro E agora Então Se nós Temos a quinta O tempo Gasto Daqui Para aqui Como Acabei de Falar Aqui Só basta fazer Que multiplicarmos A quinta Por dois Ou seja É o tempo Que gastou Daqui E vai ter Que voltar Mais Assim Aí já Temos O período Completo O período É o tempo Que leva Para o que Para como A onda Vai E depois Volta Aqui No início Como nós Vimos aqui Veja Nessa situação Aqui Essa onda A quinta Foi Mais ou menos Aqui E depois Daqui Voltou A quinta Ao início Ou seja Essa onda A quinta Veja Esse tempo A quinta Essa onda A quinta Foi Daqui E depois A quinta Voltou Aqui Ao início Início O amigo É aqui Veja Começou Nesse Exato Mento Aqui E também Vai ter Que terminar Aqui Esse ponto Aqui São semelhantes Então Essa onda A quinta Foi E a quinta Voltou E aqui Essa onda A quinta Foi E depois A quinta Voltou Então Nesse percurso Aqui Nós chamamos De o que De período Medito Medito A quinta Em segundo Ou seja O período A quinta É medito A quinta Em segundo Que é O sistema Internacional De tempo Agora nós podemos Ver aqui Outro assunto Que é Amplitude Amplitude Aqui é muito Simples Amigo Se nós temos Uma distância Daqui Para aqui Amplitude Será A distância Daqui Até aqui Amigo Essa distância Que nós chamamos A quinta De amplitude Aqui também Nós teremos Amplitude E agora Isso aqui Se nós temos Um tempo Daqui Para aqui Como nós temos Aqui Basta fazer Amplitude Dividido Aqui Por 2 Aqui vamos Vamos encontrar Amplitude Dizem-se, determine o período e a amplitude das oscilações do pêndulo. Aqui, então, é muito simples. Veja como eu tinha dito lá que o período será igual ao quê? Ao tempo gasto daqui para aqui e também daqui para aqui, ou seja, o tempo completo, ida e volta. Veja que nesse ponto aqui, nós temos o tempo que gasta de N até N. Agora, nós podemos fazer o quê que o período é o tempo daqui para aqui, que é 1, 2, 3, até que 4. Ou seja, 4 vezes esse tempo que nós temos aqui. Nós temos aqui que o nosso período será igual a 4 vezes o tempo gasto de M até aqui, então, a EO. Nesse caso, o tempo gasto de M até hoje já temos E igual a 0,5, aí segundo. Ou seja, o período será igual a 4 vezes 0, então, aí 5. Nesse caso, o nosso período é igual aqui, então, a quanto? Aqui nós teremos que o nosso período é igual a 2, aí então, segundo. E a nossa segunda pergunta é sobre a amplitude das oscilações desse pêndulo. Nesse caso, nós teremos aqui, então, a amplitude será igual a amplitude e a distância gasto daqui até aqui, ou daqui até aqui. Nesse caso, como nós temos aqui uma distância total, como eu tinha falado aqui na nossa aula teórica, veja aqui. Como nós temos aqui uma distância total daqui para aqui, então, a amplitude será igual a distância dividido a quinta por 2. Nesse caso, nós podemos levar esse 30 aqui e dividirmos a quinta por 2, simplesmente isso aí. Ou seja, a amplitude aqui será igual a quanto a 30 dividido a quinta por 2. Isso aqui resulta aqui em 15 centímetros. Meu amigo, aqui nós temos a quinta em centímetros, mas, muitas das vezes aqui, então, a amplitude, nós podemos, então, converter isso aqui para metros. Resultando aqui, enquanto dividir isso aqui em 15 centímetros é igual a 0,15 metros, como sendo aqui a nossa amplitude. Vamos aqui, então, para a questão da linha B. Dizem-se, calcule o comprimento do pêndulo e use, como sendo a quinta aceleração, 100 igual a 10. Bom, amigo, aqui, então, é muito simples, nós podemos colocar aqui a nossa linha B aqui e colocarmos alguns dados aqui. Bom, amigo, veja nessa situação aqui. Nós temos exatamente assim, dados, temos aqui o nosso período, é igual a 2 segundos, muito bem. E também temos aqui, então, a nossa aceleração, ou seja, G é igual aqui a 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração aqui da terra, isso aqui, então, é aproximadamente aqui 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, nós podemos, então, aplicar a nossa fórmula. Nós teremos aqui, então, fórmula, fórmula, barra, resolução. Fórmula aqui, então, barra, resolução. Muito bem, você escrevendo assim, testará aqui no caminho para ir acertar. A fórmula diz-se que o período é igual a 2 vezes π, vezes, então, raiz de L, que divide aqui, então, por G. Nós criamos aqui, então, o comprimento desse pêndulo. Então, nesse caso, para nós encontrarmos aqui o comprimento, basta fazer o quê? Levarmos esse nosso período, colocarmos aqui e levarmos o quê? Esse G aqui, que é a aceleração de gravidade. Colocarmos aqui e depois a nossa única incógnita aqui estará, como sendo aqui, então, ele aqui, que é a nossa questão. Agora, também, uma coisa, o π, o π aqui, então, é aproximadamente 3,14. Já temos aqui, então, 3,14, como sendo o π. Então, basta fazer o que passa, nós levarmos esse dado aqui, então, a supostura, mas aqui, então, atenção, veja aqui. Teremos aqui, então, o 2, nesse caso, aqui, o 2, que está aqui, então, aqui, o nosso período, sendo igual a 2π vezes, aqui, o quê? Raiz de L dividido aqui, então, por G. O G já temos é igual aqui a 10. Ou seja, a aceleração de gravidade aqui é igual aqui, então, a 10. Então, nesse caso, então, preste atenção aqui. Você pode fazer assim, você pode elevar este lado aqui, então, ao quadrado e também eleva todo esse lado aqui, aí, ao quadrado. Veja que isso aqui, então, é uma aqui igualdade. Então, no meu quadrado, se você tentar fazer o quê? Elevar aquele outro lado aqui, então, ao quadrado, também você pode elevar, então, este lado aqui, também, ao quadrado. Ou também, se você multiplicar, por exemplo, este lado aqui, então, por 5, você também pode multiplicar, então, aquele outro lado também, por 5. Então, uma igualdade funciona dessa forma aí. Agora, então, nesse caso, então, o que eu te peço para você prestar atenção é de que o quê? Aqui nós temos, então, multiplicações. Temos aqui, então, multiplicação, aqui, então, multiplicação. Então, nesse caso aqui, isso implica que esse 2 está elevado a esse 2, que está aqui, ou seja, extremo da quinta ao quadrado, e esse π também está elevado aqui ao quadrado. Nós teremos exatamente, então, assim. Aqui, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Nós podemos colocar, então, 4, 100 igual a 2 ao quadrado, vezes o π também ao quadrado, vezes... Aqui teremos raiz de L, que divide aqui, então, por 10, mas isso aqui também ao quadrado. Agora, você pode cortar isto com isto, visto que, então, isso aqui é uma raiz quadrada. Aqui nós temos 2 que não se escreve. Corta isto com isto, então, aqui desaparece. Ficando aqui, então, 4, 100 igual a 2 elevado ao quadrado, vezes o π, vezes o L, que divide aqui, então, por 10. Meu amigo, você pode passar, então, este 10 aqui no denominador para este lado aqui, então, multiplicando. Ficaremos aqui, então, com 4 vezes 10. Neste caso, eu coloco aqui, então, 40. 100 igual a 2 elevado ao quadrado, é igual, então, aqui, a quanto? A 4 vezes o π elevado ao quadrado. Neste caso, o π elevado ao quadrado é igual a 3,14 elevado ao quadrado. Ou seja, 3,14 elevado aqui ao quadrado. Então, neste caso, você pode usar, então, uma máquina calculadora parecida com este aqui ou também todo tipo. Nós teremos aqui, então, 3,14. Tudo isto aqui elevado aqui ao quadrado. Nós teremos aqui, então, aí 9 vírgula. Nós podemos colocar, então, este número aqui. 9 vírgula a este número que nós temos aqui. Agora, você pode multiplicar por quanto? Por este 4 vezes aqui, então, 4. Ficando aqui, então, com 39 ponto entre alguma coisa. Mas, preste atenção aqui. Nós queremos aqui, então, o comprimento. Então, o comprimento aqui, nós podemos colocar aqui o L. A única coisa que sai é quem tem este 10 para este lado. E o L é quem está ficando aqui. Nós teremos exatamente assim. Está aqui o 40, sendo igual a 39,43. Aí, o 84 vezes aí o L. Agora, nós podemos, então, isolar este L. Ficando aqui o quanto? Nós teremos exatamente assim. Isolando aqui o L para este lado. Ou nós podemos continuar aqui. Teremos aqui, então, o L. 100 igual a 40, que divide aqui por 39,48. Aí, 4 para lá. Vai. Agora, nós podemos, então, levar este 40. Teremos aqui, então, 40. Dividirmos aqui, então, por 39, vírgula. Neste caso aqui, então, ponto aí. 40 e outro. Pode deixar assim. Isto aqui será igual, então, aproximadamente, a quem está aí a 1. Ou seja, o nosso comprimento será igual a quem está a 1. Neste caso, como nós temos tudo isso aqui, está em unitário internacional. Nós podemos colocar, então, a 1 aqui o quê? Metro. Então, o comprimento aqui deste pêndulo é igual a 1 metro. Muito bem. Está aprendendo, né? Então, se você está aprendendo, clique ali em gostei. E vamos detonar, então, essas questões aí. Temos aqui, então, a linha C. A linha C, nós queremos, aqui, então, quantas oscilações completas o oscilador realiza, então, por minuto. Muito bem. Nós podemos ter aqui nossos dados. Veja aqui. Um amigo, preste atenção nisso aqui. Temos aqui nossos dados aí. Dizem-se, então, quantas oscilações completas o oscilador realiza aí por minuto. O nosso tempo, você pode colocar aqui, que o nosso tempo, que é a nossa variação de tempo, é igual aqui a 1. Nesse caso, 1 aqui é 1 minuto. Então, 1 minuto corresponde aqui a 60 segundos. Você basta multiplicar aqui, então, esse 1 aí por 60. Encontramos aqui apenas 60 segundos. E nós queremos aqui, então, o número de oscilações. Ou seja, o n aqui é igual a quanto? E também, lembre-se aqui comigo, que logo no início dessa aula, quando nós falamos sobre as aulas teóricas disso aqui, eu falei que o quê? Eu falei que a frequência é igual ao número de oscilações por um determinado aqui em tal tempo. Ou seja, o número de oscilações por um determinado aqui em tal tempo. Muito bem. Então, se você prestar atenção nisso aqui, você ainda pode, então, detonar essa questão que nós temos aqui. Veja, nós teremos aqui, então, a nossa ideia de resolução. Resolução. Resolução para a fórmula. Nós teremos aqui a mesma coisa que a máquina está aí com fórmula aí. Ou seja, nós teremos aqui a nossa frequência é igual ao número das oscilações por um determinado aqui em tal tempo aí. Mas, preste atenção, a frequência é igual ao inverso aqui de período. Ou seja, 1 sobre aqui, t, é que será a nossa frequência. E também, prestando atenção nesse caso aqui, nós calculamos aqui o quê? O período. Nós já temos aqui, então, o período. O período é igual aqui a quanto? O período é igual aqui, está a 2 segundos. Agora, nós podemos, então, levar isso aqui, isso aqui, colocar um lugar aqui da frequência. Nós teremos aqui, então, 1 sobre o t, cento igual a n, que divido aqui por a variação de tempo. Agora, o cento por multiplicado está cruzado. Teremos aqui, então, multiplicando a quinta cruzado, será igual a, então, a n vezes t, cento igual aqui a variação de tempo, vezes a quinta 1. Apenas só fica aqui, então, a nossa variação de tempo aí. Ou seja, então, aqui teremos o n é igual a variação de tempo dividido aqui por aí, período. Passamos esse período para este lado aqui, que é o nosso segundo membro, foi a quinta dividido aí. Então, nesse caso, nós teremos aqui que o nosso n é igual a quanto? A variação de tempo aqui é quanto? É igual a quinta, a variação de tempo de 60 segundos. Nós teremos a quinta a 60 segundos, dividido aqui por quanto por aí, então, o período. O período, nós vimos a quinta é igual aqui a 2. O período a quinta é igual aí a 2. Então, nós poderíamos, então, acrescentar nossos dados aqui. Nós teremos aqui, então, o período sempre igual aqui a 2 segundos. Basta colocarmos a quinta 2 a 1 segundo. Isso aqui resulta a 30 a 1 oscilações. 30 a quinta é oscilações. Muito bem, você fazendo assim está no caminho certo e está no caminho a quinta de detonar qualquer que está aqui envolvendo as oscilações mecânicas. Agora, nós teremos aqui a nossa última questão, que é a quinta é a quinta bônus. Então, nessa última questão, a quinta não vai fazer, então, nenhum cálculo. Se você quiser fazer, pode fazer, então, aí em casa. Veja, nós temos assim, transportando o pêndulo para a lua, em que a aceleração de gravidade aí está da lua, nós podemos colocar aqui em que está aí dados. Sempre coloco aqui dados, mas na física, na física funciona aqui em que está aí com dados. Nós temos exatamente assim que a aceleração de gravidade que o nosso gê, nesse caso aqui da lua, é igual a quanto? Dizem-se, o seu período aumenta, diminui ou não se altera, justifica a sua aí resposta. Meu amigo, é para nós dizermos que sim, se altera ou aumenta ou não aumenta ou mantém-se, mas com isso nós podemos justificar a nossa resposta. Veja aqui, nós vemos que o nosso período é igual a 2 vezes pi vezes a quinta raiz de l que divide a quinta e por g, que é a nossa aceleração de gravidade. Então, nesse caso, preste atenção aqui, veja, se eu diminuir aqui a aceleração de gravidade, vejo que na terra, a aceleração de gravidade aqui em que está na terra é igual a 10 metros por segundo aqui ao quadrado. Mas na lua, diz-se que é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, se eu ainda aqui diminuir a quinta aceleração de gravidade aqui na lua, colocando aqui, o que irá acontecer? Se você ter a quinta o comprimento, dividir a quinta por uma coisa aqui muito menor, nós teremos a quinta o comprimento aqui maior. Ou seja, se você ter, por exemplo, o comprimento é valente a 5, dividido a quinta por 2, isso aqui é a 2,1,5. Mas se você ter a quinta o comprimento por 5, dividido mais a quinta por 5, isso aqui é igual a 1. E perceba uma coisa aqui muito bem, veja a quinta, cada vez mais que o que? O denominador aqui que é o nosso, então, o que é a aceleração de gravidade, ele a quinta aumenta, nós teremos que o resultado da quinta sempre fica menor aí. Agora, então, cada vez mais que a quinta diminui, nós teremos que essa parte da quinta vai ficar a quinta maior. Então, com isso, nós podemos dizer que diminuindo essa parte aqui, a quinta fica maior. Consequentemente, o período aqui também ficará a quinta cada vez mais a quinta maior. Então, nesse que nós podemos dizer que, então, o período aqui na lua ficará o quê? Ficará maior, nesse caso, assim. Se te perguntarem aqui, então, por quê? Que é a nossa justificação aqui, teremos aqui, então, o período e a aceleração de gravidade sem grandezas. Isso aqui, então, são grandezas inversamente aí, proporcionais. Ou seja, cada vez mais que a aceleração quinta diminui, nesse caso aqui, nós teremos aqui, então, o período aqui sempre aumentando. Agora, se o período aqui, então, aumentar, a aceleração aqui em tela aqui diminui. Então, por isso, que será maior. Por quê? Porque são grandezas aí, então, diretamente proporcionais. Ou seja, inversamente, inversamente aqui, então, proporcionais. Uma aqui, quando aumenta, outra diminui. Quando outra diminui e outra aqui aumenta. Nós podemos, então, partir para a próxima questão, que é uma questão aqui também realmente interessante mesmo. E vamos ver essas questões aí. Nós temos aqui, então, uma questão aí na tela. Temos, assim, então, um pêntulo gravítico simples realiza 12 oscilações por minuto. Num lugar onde a aceleração de gravidade é igual a 10 metros por segundo. Nós podemos, então, colocar nossos dados. Veja que temos aqui, então, aí dados. Amigo, o assunto aqui é realmente muito simples. Nós teremos aqui, então, o número das oscilações é igual a quanto? É igual a cada 12 oscilações. Essa oscilação daqui está realizada aqui, então, em um determinado tempo. 100% é que, então, aqui é igual a quanto? É igual, então, a um minuto. Ou seja, o nosso tempo aqui é igual a quem está a um minuto. Isso aqui representa a quanto? Isso aqui é a mesma coisa aí. 60, aí, então, segundo. Você vai tentar fazer o quê? Multiplica esse um minuto aí por 60. Você encontra aqui, então, aí, 60 segundos. Então, isso aí você já sabe. Um minuto corresponde até 60 segundos. Então, uma hora é igual a 60 minutos. Isso você já sabe aí. São coisas que você está vendo aí todos os dias. Agora, nós teremos mais ou menos assim. Dizem-se, onde a seleção de gravidade é igual a 10 metros por segundo. Ou seja, G, que é a nossa seleção de gravidade aqui, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Temos aqui a nossa primeira pergunta, que é a nossa linha A. Determine a frequência e o período das oscilações do pêndulo. Nós temos aqui a nossa resolução. Amigo, preste atenção a quem está aí na resolução. Então, aí, veja a nossa linha A. Dizem-se, determine que é a frequência e o período das oscilações. Amigo, a frequência, como nós vimos, isso aqui é igual a que há o número das oscilações por um determinado, aqui, então, tempo aí. Nesse caso, nós temos aqui, então, o número das oscilações, sendo igual a 12 oscilações. E agora, o tempo é igual a 60, então, segundo. Nós teremos aqui, então, 60 aí, segundo. Esse pontinho daqui, isso aqui é igual a 0,2, aí, então, segundo. Como sendo aqui, então, o nosso período aí. Basta fazer o quê? Leva a sua máquina calculadora, então, favorita aí. Divida, então, isso aqui com isto aqui. Nós encontramos aqui 0,2, aí, segundo. A nossa outra, a nossa pergunta, e agora, outra pergunta, nós temos aqui o quê? Período aí. Nós criamos, então, o período. Visto que, então, o período é igual ao inverso de frequência, que é 1 sobre aqui, então. Aí, frequência. E, também, frequência é igual ao inverso de período. Ou seja, 1 sobre aqui, então, t. E agora, como nós já temos aqui a nossa frequência, que é igual a 0,2. Basta levar, então, isso aqui colocamos. Aqui, vamos encontrar o quê? O período. Teremos aqui, então, o período é igual a 1 sobre 0,2. Nesse caso, então, o período é igual a 5 aí, hertz. Um amigo, desculpa. Aqui, a frequência é medida em hertz. E o período é medido a 5 aí em segundo. Aqui, então, olha aqui o mais confusão. Nesse caso, temos aqui, então, a nossa frequência é em hertz. E o período é medido a 5 aí em segundo. Muito bem. Nós temos aqui a nossa linha B. Determina o comprimento do pêndulo. Aqui, então, é a mesma história que nós fizemos aqui na questão anterior. Vamos, então, fazer aqui, então, rapidamente aí. Nós teremos, assim, que o nosso período é igual a 2π vezes raiz de L, que divide a 5 aí por G. Onde esse L é o nosso comprimento aí do pêndulo. Aqui, é o nosso pedido, nesse caso. Nós temos aqui o nosso pedido de 100 igual a L. Agora, você pode baixar e elevar aqui. Eleva o quê? Eleva o período que é 5. Coloca aqui. Nós teremos aqui, então, 5. Vamos ter que fazer rapidamente. 5 é igual a 2π vezes raiz de L, que divide a 5 por G. Agora, você pode fazer o quê? Eleva a 5 ao quadrado e também eleva esse lado aqui também ao quadrado. Nesse caso, 5 ao quadrado é igual a 25. 100 igual a aqui 2² vezes o π² vezes raiz de L, que divide a 5 por G também ao quadrado. Corta isto com isso. Ficamos aqui, então, com 25. 100 igual a 4 vezes o π. É uma coisa, então, 3,14 e isso aqui elevado a 5 ao quadrado vezes essa parte que nós temos aqui, então, o L, que divide a 5 por G. O G, que é a nossa seleção de gravidade, que nós já temos que é igual aqui a 10 metros por segundo. Nós teremos aqui, então, 10 metros por segundo. Você também pode passar, então, esse 10 para este lado aqui. Vixe que aqui está uma divisão aqui. Tudo isso aqui tem uma divisão. Vixe que aqui está uma multiplicação. Aqui está uma multiplicação. Passa isto aqui sem problema e sem medo. para este lado aqui está multiplicando. Nós teremos aqui, então, aqui... Nós podemos também fazer a operação aqui para ser um pouquinho rápido. Veja aqui, então. Nós teremos a nossa maior calculadora aí. Temos 3,14. Isso aqui também elevado aqui ao quadrado é igual a quanto? É igual a 9 ponto total vezes 4. Nós teremos aqui, então, 39. A mesma história que aconteceu lá. Nós temos aqui, então, isso aqui. Será igual a... Isto aqui vezes isto que nós temos aqui. Nós temos aqui, então, 10 vezes 25 é igual a 250. Sendo igual a quanto? A 39,43. O resultado é que nós encontramos essa parte aqui. Vezes, aí, então, o comprimento. Neste caso, o nosso comprimento é igual a 250, que divide aqui por 39,43. Neste caso, nós teremos aqui, então, 250, que divide por quanto? 39 a vírgula, aí, quanto? Vírgula 43. Vírgula 43. Neste caso, nós temos aqui, então, 6,33. Como sendo o nosso comprimento. O comprimento é igual a 6,34. Aqui o quê? Aí, metro. Muito bem. Já fez assim. Então, você que está detonando em cheio, nós podemos, então, passar para a nossa próxima questão aí também. Detonando aqui também em cheio aí. Temos aqui, então, uma questão na tela. E preste atenção nessa questão daí. Aí, temos aqui, então, a onda cujo perfil está representado aqui na figura. A figura, temos aqui, isso aqui, também a temos aí na tela. Neste caso, temos aqui, então, propaga-se com uma frequência de 60 Hz. Ou seja, a frequência, então, que essa onda aqui se propaga é de 60, então, aí, Hz. Temos aqui, então, cálculo. A nossa linha A, queremos aqui, então, amplitude dessa onda aí. E a nossa linha B, nós queremos aqui, então, o comprimento de onda. E, se teremos aqui, então, a aceleração e o período. Bom, amigo, preste atenção aqui, então, preste atenção aí. Veja aqui, então, meu amigo, veja aqui. Nós queremos aqui a nossa linha A, que é o que é amplitude. Amplitude aqui, como eu disse aqui no início, onde nós vimos aqui, então, a nossa parte teórica. Eu disse que, então, amplitude é esse ponto aqui do meio até o ponto mais alto. E o ponto mais alto aqui chama-se a quinta de crista. Teremos a quinta de crista. Esse ponto até esse ponto aqui, nós chamamos a quinta de crista. E, agora, como amplitude é daqui até aqui, visto que, então, daqui até aqui, todo esse comprimento da quinta tem a quinta de 12 centímetros, basta levar muito esse comprimento aqui de 12 centímetros e dividirmos a quinta no meio. Então, isso aqui é a mesma coisa que a quinta de duas vezes a amplitude. Nós teremos assim. Você pode colocar exatamente, então, assim, amplitude é igual a que duas vezes, o que é duas vezes a, então, 12 centímetros. Pode passar entre esses dois para lá, teremos a quinta amplitude é igual a 12 centímetros, que divide a quinta por 2. Nesse caso, a amplitude é igual a que é a 6 centímetros. Você também pode converter isso aqui para metro. Nós teremos a quinta. Isso aqui metro é uma conta 0,0. Aí, então, aí, 6 metros. Já temos a quinta aí em metro. Amigo, é assim que você pode fazer, então, para calcular aqui a amplitude. Agora, nós podemos, então, passar para a nossa linha B. Visto que, então, isso aqui é a nossa linha A. Teremos a quinta da nossa linha B aí. Nós queremos a quinta o comprimento de onda. O comprimento de onda, meu amigo, representa a quinta para a letra grega, que é a lâmpada. Agora, então, esse comprimento de onda é sempre o quê? É sempre um ponto assim, até assim. Ou seja, crista entre crista, nós encontramos a quinta o comprimento de onda. Nesse parte daqui, nós temos a quinta o comprimento de onda. Daqui para aqui, nós temos também o comprimento de onda. Então, o que eu quero que você preste atenção é de que daqui para aqui é o comprimento de onda. Daqui para aqui é o comprimento de onda. Mas, todo esse percurso daqui para aqui, que é duas vezes o comprimento de onda, é igual a quinta a 60 centímetros. O que nós podemos fazer é o quê? Nós iremos fazer a quinta a mesma forma que nós fizemos a quinta com amplitude aí. Nós teremos assim, então, o comprimento de onda, que é a lâmpada, é a mesma coisa que a quinta duas vezes a quinta a lâmpada, que nós temos aqui. Isso aqui é igual a quinta a 60 centímetros. Isso aqui é igual a 60 centímetros. Passe isso aqui para lá, teremos a quinta a lâmpada, é igual a 60 centímetros, dividido a quinta por 2. Ou seja, a lâmpada, que é o nosso comprimento de onda, é igual a quinta a 60, ou seja, 30 quinta centímetros. Isso aqui nós podemos converter para metro, resultando aqui em 0,3 metros. Ou seja, o comprimento de onda aqui, então, é igual a 0,3 metros. Então, você acerta aí em cheio. Então, você pode passar para a próxima questão aí. Veja aqui, então, comigo aí. Diz-se a nossa linha A, que nós queremos a quinta a velocidade da onda e o seu período também. Veja que nós podemos colocar aqui a nossa linha C, e também pode colocar aí dados aí. Veja que nós temos assim, então, que a frequência aí em cima, veja aí em cima, nós temos aqui a frequência é igual a 60 hertz, 65 hertz, e também nós já temos aqui o quê? Já temos aqui, então, aí o comprimento de onda. O comprimento de onda aqui é igual a 0,3 metro. Muito bem, nesse caso, se nós queremos aqui resolver o quê? A velocidade, nós podemos colocar aqui a resolução, resolução, e também essa resolução temos aqui a barra e fórmula. Teremos aqui, então, a nossa forma aqui, que a velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Veja que nós já temos aqui a nossa frequência, e já temos aqui também o comprimento de onda. Teremos aqui que a velocidade é igual a 0,3 vezes, aí, então, 60. Bom, amigo, isso aqui é muito simples. Basta você levar a sua máquina calculadora, se você não tem a habilidade de fazer, então, contas na mão. Teremos aqui 60 vezes 0,3. Isso aqui resultará aqui, então, em 18. Bom, amigo, nós teremos aqui que a nossa velocidade, é igual aqui a 18 metros, então, é por segundo. Então, é muito interessante você converter essas unidades aqui, então, aí, em metro, que é a nossa unidade internacional aí. Então, se a quinta força aqui, então, aí, em centímetro aqui, a conta ficaria errada. Então, sempre converta aqui em metro, para você ainda não ter problema quando for a calcular aqui, então, a nossa velocidade. E agora nós queremos o mais, ok? Nós queremos aqui, então, aí, o período. Amigo, o período aqui é muito simples, que é a nossa linha C. A nossa linha C também aqui, C.2. Aí, então, é C.1. Teremos aqui, então, o período é igual a 1 sobre o quê? Frequência. Já temos frequência aqui, 60 Hz. E pode fazer assim que o nosso período é igual, então, a 1 sobre aí, 60 o quê? 60 aqui, então, segundo. Nós teremos aqui, então, 60 aí, nesse caso, segundo. Ou seja, 1 sobre 60 segundos. Agora, então, está fazendo assim, então, você está acertando. Você pode dividir isso aqui. Pode deixar exatamente como está aqui. Muito bem. Nós temos, então, uma questão aí na tela. Nós temos exatamente assim. Um pêntulo simples de comprimento L sendo igual a 1,6 metros. Veja aqui, nós temos aqui, então, nossos dados. Dizem-se, esse pêntulo simples de comprimento L é igual a 1,6 metros. Dizem-se, é posto o silêncio no lugar onde a sensação de gravidade é igual a 10 metros por segundo. A sensação de gravidade é igual a 10, aí, então, metros por segundo ao quadrado. Considero o pêntulo igual a K3. Teremos aqui, então, o nosso pêntulo igual a, então, a A3. Determine a nossa linha A. Nós teremos aqui o quê? Queremos aqui, então, o período das oscilações. Ou seja, a nossa linha A, nós podemos colocar aqui, então, a nossa resolução aí. Bom, amigo, essa nossa linha A, nós queremos aqui o quê? O período. Visto que o período é igual a 2 pêntulo vezes raiz de L que divide aqui para a sensação de gravidade onde esse L é o nosso comprimento e esse G é a nossa, então, a aceleração de gravidade e o π vai daqui o quê? Vale 3. Agora, então, ficou muito simples, né? Nós teremos aqui, então, o nosso período 100 igual a 2 vezes 3. O π aqui, então, é igual a 3. vezes raiz de L. O L aqui, então, é 1,6. Teremos aqui, então, 1,6. Dividido aqui, então, por aí 10. Nesse caso, teremos aqui, então, o T, que é o nosso período, é igual a 2 vezes 3. Isso aqui é igual a 6 vezes 16,6. Que divide por 10. Isso aqui é igual a 0,16. Nesse caso, teremos aqui no nosso período 100 igual a 2 vezes. Está 0,16. Raiz de 0,16. Isso aqui é igual a 0,4. Você pode confirmar aqui. Nós teremos aqui, então, a raiz de 0,16 é igual a 0,4 aí. Veja, então. Teremos aqui, então, vezes 0,4. Nesse caso, teremos aqui o nosso período é igual a 0,4 vezes 6. Resultando aqui, então, em 2,4. O quê? Temos aqui, então, segundo. O período sempre é medido aqui em segundo. Agora, nós temos aqui a nossa linha B, que é a frequência das oscilações. Um amigo, a linha B está pedindo aqui a frequência. Veja que estamos aqui nos nossos dados aqui. Já temos aqui, então, o período 100 igual a 2,4. Então, o nosso pedido é a frequência. Podemos colocar aqui no nosso entrar resolução aí. Na resolução, nós teremos, assim, que a frequência é igual ao inverso do período. Ou seja, 1 sobre, aí, então, t. Nesse aqui, temos aqui a nossa frequência é igual a 1 sobre 2,4. Então, isso aqui resulta em quanto? Pega a sua máquina calculadora, então. Começa a fazer aí. Teremos 1 que divide por 2,4. Isso aqui resulta aí em 0,41. Nesse caso, teremos aqui, então, 0,41. Ou seja, sendo aqui a nossa frequência é igual a 0,41. Aí, então, heads. Muito bem. Você fazendo assim, estará acertando aqui em cheio. Nós podemos, então, passar para a nossa próxima questão. Vamos aqui, então, uma questão aí na tela e preste atenção nessa questão, hein? Temos, assim, a figura representa uma onda mecânica cuja frequência é igual a 4,4. Veja, eu posso colocar aqui o nosso idato. E a figura que temos aqui, então, na tela, então, consigo ir. Veja aí. Temos aqui o nosso idato. Diz, assim, tem uma frequência sendo igual a 4, aí, então, heads. Nesse caso, temos aqui a nossa linha A. Determine a amplitude da onda. Bom, amigo, a nossa amplitude da onda é que essa é a nossa pergunta, tem a linha A. Então, como eu já transferi a figura, então, para aqui a nossa folha, nesse caso, a 100% visualizar melhor aí, nós teremos exatamente assim. A linha A nós criamos aqui a nossa amplitude aí. Veja aqui nessa figura. Nessa figura daqui, veja que nós temos aqui, então, 7 metros. Veja que esse 7 metros corresponde a quem está daqui até aqui. Ou seja, desse ponto aqui, então, tudo isso aqui é igual a 7 metros. Então, nesse caso, 7 metros representa aqui duas vezes a, então, amplitude. Veja aqui. Nós teremos aqui, então, duas vezes amplitude é igual a quem está a 7 metros. Agora, então, amplitude é igual a 7 metros que divide a quem está por 2. Amplitude será igual a quem está a 3, aí, vírgula, então, 5 metros. Fazendo assim, então, você acerta aí. Enche aí. Nós podemos, então, passar para a nossa próxima questão que é da linha, então. Bem, temos aqui, então, cálculo o comprimento de onda. Bom, amigo, algo aqui, então, interessante aí. E nós queremos aqui, então, o comprimento de onda. Veja o comprimento de onda. É sempre aqui o quê? É sempre a quem está vale para vale ou também Cristo, a quem está para Cristo. Para Cristo, nesse caso, assim. Veja que nós temos aqui a distância total daqui até aqui. Então, nesse caso, nós podemos, então, prestar aqui atenção. Veja, nós temos aqui, então, uma onda aparente daqui. Temos assim e terminou aqui. E temos mais daqui e terminou daqui. E também temos aqui, então, uma outra aqui metade. Daqui para aqui é uma metade aí. Agora, nesse caso, nós podemos dizer aqui. Se temos aqui, então, um comprimento de onda. Temos aqui mais a quinta outro a quinta comprimento de onda. E temos aqui mais metade. Ou seja, 2.5 comprimento de onda sendo igual a quem está a 10 aí metro. Nesse caso, nós teremos exatamente, então, assim aqui. Teremos aqui, então, bem. Bom, amigo, lâmpada aqui é 2.5. Lâmpada aqui é o nosso comprimento de onda sendo igual a quem está a 10 aí, então, metros. Então, se você percebeu aqui, então, e preste atenção aqui. Deixa eu explicar novamente. Veja, nós temos aqui, então, daqui para aqui toda essa volta aqui. Então, representa aqui, então, uma onda. E daqui para aqui, eu coloco, então, o comprimento de onda, esse ponto daqui. E agora, mais daqui para aqui. Repreenda mais outra comprimento de onda. Nesse caso, como nós temos daqui para aqui, visto que a gente chegou aqui, aqui nós temos aqui o que é metade. Ou seja, temos aqui, então, comprimento de onda aqui. Temos aqui, então, comprimento de onda aqui. E também temos aqui, então, metade. Ou seja, 1 sobre o comprimento de onda aqui dividido por 2. Ou seja, é a mesma coisa, comprimento de onda mais comprimento de onda mais a quinta 0,5 comprimento de onda. Então somando tudo isso aqui, teremos a quinta 2.5 comprimento de onda, em que toda essa distância daqui, daqui, até aqui, daqui até aqui, é igual a 10 metros. Acredito que dessa venta já percebeu aí. Agora nós teremos exatamente assim, que 2.5 comprimento de onda é igual a quinta 10 metros. Você pode passar então esse 2.5 para este lado, teremos a quinta comprimento de onda, será igual a 10 metros, dividido a quinta por 2.5. Então com isso você pode pegar então a sua máquina calculadora, se você não tem a habilidade aqui de fazer cálculos na mão. E também nessa aula que estou usando aqui, máquina calculadora, para nós ganharmos aqui em todo o tempo, visto que temos várias questões para resolver aí. Temos a quinta 10, que divide por 2.5, isso aqui nos lheu daqui a termos a quinta 4. Ou seja, comprimento de onda é igual a quinta 4. 4 daqui o que? 4 daqui a quinta metros. Muito bem. Fazendo então isso aqui, você estará acertando. Então é mau. E também nós podemos ver aqui a quinta linha C. A linha C temos aqui a quinta calculadora, a velocidade da propagação da onda. Nós temos aqui a nossa linha C. Você pode colocar aqui alguns dados. Teremos aqui em Tai dados. Muito bem. Nesse dado que nós temos aqui então. Aqui nós temos aqui o comprimento de onda é igual a 4 metros. E também temos aqui a frequência. A frequência é igual a então a 4 hertz. Teremos aqui a nossa frequência é igual a então a 4 hertz. Muito bem. Agora nós podemos colocar aqui em Tai fórmula, barra, resolução. No mesmo lugar aqui, não tem problema aí. Fórmula aqui em Tai, barra, resolução. Então nós teremos exatamente assim. Que a velocidade é igual a lâmpada que é o nosso comprimento de onda vezes. Aí está a frequência. Velocidade é igual ao comprimento de onda é igual a 4 vezes. Aqui então, aqui a frequência também é 4. Nesse caso teremos aqui a velocidade de 100 igual a 16 metros por segundo. Aí então, simplesmente assim. 16 metros aí então, por segundo. Como sendo aqui a nossa velocidade aí. Muito bem. Nós podemos então passar para a nossa próxima questão. Então, também resolvendo aqui. Você vai ficar então realmente craque nessa aula aqui. Temos aqui então uma questão na tela. E também preste atenção nessa questão aqui, tá? Temos aqui então o gráfico que refere-se à propagação de uma onda. De frequência 10 hertz. Produzido a uma corda, meu amigo. Nós teremos aqui nossos dados. Pequenos dados aqui. Veja aqui. Temos aqui então nossos dados. Teremos aqui então a nossa frequência. 10 a então hertz. Nesse caso teremos aqui então a nossa linha. A classifica quanta natureza da onda. Meu amigo. A nossa linha aqui então quanta natureza da onda. Isso aqui então é uma onda. Onda o que? Onda mecânica aí. Meu amigo. Teremos aqui então onda aí mecânica. Agora então você classificou. Nós podemos então passar para a nossa linha B. A nossa linha B está a pedir aqui então. Determine a amplitude e o comprimento aqui de onda. Esse assunto aqui então é muito simples e bem repetitivo. Aí veja. O amplitude é daqui até aqui. Mas aqui então é na metade. Meu amigo. Nós teremos aqui então amplitude é igual a 2 vezes essa parte daqui. Veja que daqui para aqui é igual a 9. Ou seja, amplitude é igual a 2 vezes. Aí 9. Nesse caso nós podemos dizer que está aqui amplitude. Nesse caso assim a nossa linha entre amplitude é igual a quanto? É igual a quem está a 9. Ou seja, é igual a quem está a 9 que divide aqui por 2. Ou seja, 2 vezes amplitude. Nesse caso assim é igual a 9. Ou a mesma coisa a 9 que diz que está por 2. Então amplitude é igual a 4.5 metros. Muito bem. Nós queremos mais o que é que é o comprimento de onda. Ou seja, amplitude e o comprimento de onda. Pera atenção. Daqui está na linha B. Veja aqui então. Veja aqui comigo. Nesse caso temos aqui então. Veja. Daqui para aqui. Nós temos aqui então um comprimento de onda. Visto que então isso aqui tem crista para crista. Temos aqui então comprimento de onda. Mas prestando atenção que veja. Nós temos aqui então daqui para aqui. Seria mais a que então o comprimento de onda. Mas nesse caso nós temos aqui então na metade. Ou seja, teremos aqui então um comprimento de onda. Mas aqui mais comprimento de onda. Metade dele. Teremos aqui então 1.5 comprimento de onda. Sendo igual a 30 metros. Muito simples. Né? Nós temos aqui então 1.5 comprimento de onda. Que é lâmpada. Sendo igual a que então aí a 30 metros. Nesse caso então o comprimento de onda é igual a 30 metros. Dividido aqui então por 1.5 aí. Teremos aqui então comprimento de onda. É igual a quanto? Então pega a sua máquina calculadora aqui então ao lado. Você pode fazer nessas operações aí. Teremos aqui então 30. Que divide por 1.5. Isso aqui representa estar aqui a 20 metros. Nós teremos exatamente aqui então 20 metros. Muito bem. Podemos passar então para a nossa linha C. Queremos aqui então ser que determine o período. Nesse que teremos aqui então o nosso período. É igual ao inverso da frequência aqui. 1 sobre a quinta frequência. Como nós temos aqui alguns dados. Você pode colocar aqui então alguns dados que nós temos aqui. Temos aqui a nossa frequência. Sendo igual a 10 hertz. Agora é muito simples encontrar então o período. Basta fazer assim que o período. É igual a quinta 1 sobre a 10. Veja que então o período é inverso da frequência. Qual a frequência está no inverso do período. Teremos aqui o nosso então o período. É igual a 0,11 segundo. Fazendo assim que você acerta essa questão. E nós podemos passar aí para a nossa próxima então questão. Nós temos aqui então uma questão simples aí na tela. E vamos ver aqui uma questão de múltipla escolha aí. Temos aqui então quais as opções completam corretamente a seguinte então frase. Nesse caso temos aqui então o período das oscilações de um pêndulo simples. Não depende da... Ou seja, nós temos aqui então um pêndulo simples. Exatamente que nós temos aqui então isto aqui. Isto aqui é um pêndulo simples aqui. Agora então isso aqui então quando aqui alceu o período. Esse pêndulo aqui então não depende aqui da massa. Visto que isto aqui daqui para aqui. Temos exatamente a teletrona daqui para aqui. Mas isso aqui o período depende aqui do que? Do comprimento. Veja aqui então se nós temos aqui então um comprimento maior. Levará muito tempo para chegar a esse ponto daqui na massa. E agora se nós temos aqui então um comprimento aqui que está menor. Teremos que daqui para aqui também vai ficar aqui muito melhor. Mas dá para chegar aqui. Então nesse caso nós temos então o comprimento. Então nesse caso nós podemos afirmar que o período das oscilações não depende daqui então aí da massa. Agora nós podemos dizer que então a nossa alternativa B aqui é que será a nossa alternativa então correta. A alternativa correta então aí é B aí. Vamos poder então passar também rapidamente para uma questão aqui então também muito simples. Mas uma questão aqui realmente é então interessante. Veja nessa questão aqui então uma questão aqui interessante mesmo. Então meu amigo preste atenção nessa questão aqui que nós temos aí então na tela aí. Também assim a figura representa uma onda mecânica que se propaga com uma velocidade de 0,08 metros por segundo. Nós teremos exatamente assim aqui dados aí. Coloca sempre dados então aí. Agora aqui nos dados nós temos aqui a velocidade da propagação dessa onda é igual a 0,08 metros por segundo. Agora temos aqui nós temos aqui mais o que a cada quadradinho mede 0,01 metros. Ou seja, nesse quadradinho que nós temos aqui nessa nossa figura também já passei para quem está aqui. É igual a quem está a 0,01 metros. 0,08 metros de lado. Ou seja, um lado desses quadradinhos é igual a quem está a 0,01 metros. Temos aqui então determina. A linha A está a pedir a quem está a amplitude. Veja aqui na nossa linha A. Bom amigo, preste atenção aqui na linha A nós queremos a quem está a amplitude aí. Nós sabemos que a amplitude é igual a esse ponto do meio até a quem está na ponta. Ou seja, essa distância aqui. Mas visto que a gente está daqui para aqui. Esse quadradinho mede aqui está 0,01 metros. Teremos aqui a gente está 0,01 metros. 0 mais 1 metro aqui. Aqui também temos a gente a 0,01 metros. E também aqui temos a gente a mais 0,01 metros. Veja, 0,01 metros mais 0,0 a 50 metros. Mais 0,0 a 50 metros. E isso aqui é uma quanta 3 vezes 0,0 metros. Bom amigo, então preste atenção aqui. A amplitude será igual a 3 vezes 0,01 metros. Teremos aqui a gente a amplitude sempre igual. Você pode então levar a sua máquina calculadora e multiplicar isso aí. Teremos aqui a gente a 0,01 vezes aí então 3. Resultante aqui está em 0,03 metros. Teremos aqui a gente a 0,03 metros. Como sendo o que? Amplitude. Teremos aqui a nossa linha A. Comprimento aí de onda. Aqui também é muito simples. Veja o comprimento de onda. É igual aqui que a lâmpada. Mas nesse caso aqui então é sobre vale com vale aqui. Esse ponto aqui para aqui representa aqui o comprimento de onda. Então você pode então contar esses quadradinhos daqui para aqui e multiplicar aqui a quantidade dos quadradinhos. Ou seja, temos aqui então um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e aqui está outro. Nesse caso o nosso comprimento de onda aqui. Bom, nós podemos colocar aqui então o comprimento de onda é igual a 8 vezes 0,01 metros. Nesse caso então pode levar então a sua máquina calculadora e multiplicar então isso aí. Teremos aqui então 0,01 vezes aí então 8. Resultado aqui então em 0,08 metros. Teremos aqui então comprimento de onda 0,00 aqui então 8 metros. Muito bem. Nesse caso nós podemos então continuar aqui. Temos aí então a frequência. Meu amigo, aqui então é muito simples essa questão aí. Mas nessa frequência que nós queremos, já temos aqui então o que? Já temos a velocidade. Então nós teremos aqui então a frequência é igual então a quanto? Veja aqui. Nesse caso nós temos aqui então comprimento de onda. Comprimento de onda é igual a 0,08 metros. E agora nós podemos colocar então aqui resolução. Teremos aqui então resolução. Veja, na fórmula que a entrada da velocidade é igual exatamente a velocidade. É igual a comprimento de onda vezes a frequência. Visto que nessa nossa linha aqui então a IC está a pedir aqui o que? Está a pedir então a frequência. Você não pode isolar entre essa frequência que nós temos aqui então. Para nós encontrarmos aqui então o que? A própria frequência, né? Teremos aqui a nossa frequência é igual a velocidade. Esse que nós temos aqui. Isso aqui está passando aqui dividindo. Que divide aqui por comprimento de onda. A frequência será igual. Velocidade é igual a 0,08 metros por segundo. Teremos aqui 0,08 metros por segundo. Dividindo aqui mais a quinta por comprimento de onda que nós encontramos aqui. Que é 0,08 metros. Teremos aqui que está 0,08 metros. Nesse caso assim. Agora a frequência é igual a quinta a 1 aí segundo. Se você fazer então essa quantia aqui está corretamente. É igual a quinta a 1 segundo aí. A nossa linha D por último aí então nessa questão. Teremos aqui que está o período. Um amigo. O período aqui está representado pela letra T. Será igual a quanto? É igual a quinta ao inverso da frequência. Teremos aqui que está 1 sobre aí T. Visto que então a nossa frequência é a termos da quinta é igual a 1 segundo. Teremos aqui que está 1 que divide por 1. Nesse caso nosso período é igual a quinta a 1. O que? Rete. Ou seja, a frequência da quinta é meio daqui também. Rete. Desculpa aí. A frequência da quinta é meio daqui também. Rete. É igual a período da quinta é meio da quinta por segundo. Teremos aqui que está aí. O período é igual a 1 segundo. Segundo. Muito bem. Agora nós podemos então passar para a nossa outra questão aqui. É a nossa penúltima. Então aguenta um pouco aí. Nesse caso nós temos aqui então uma questão aí na tela. E preste atenção meu amigo. Preste atenção mesmo nessa questão aí. Como é que está realmente então interessante aí. Temos aqui então essa questão aí na tela. Temos assim. A figura representa uma onda do mar num dia mau de tempo. Nesse caso. Na paradisíaca Pará de Wimpe. Na província de Cabo Delgado. Temos aqui nossa linha A. A linha de distância. Determine a amplitude da onda. A linha B. Calcula o comprimento. E C. Também temos aqui a sua provocação. Plá, plá, plá. Aí vamos chegar lá. Nós queremos a quinta amplitude da onda aí. Veja. Aqui então é uma missão mais simples. Amplitude de onda é a mesma coisa daqui para aqui. Mas a quinta por aí está a metade. Nós teremos exatamente então assim. Que a amplitude de onda aqui. Que é A. É igual a quinta ao quadro aqui. Divido por 2. Ou seja. A amplitude de onda aqui é igual a 2. O que? Nesse caso temos aqui então metro. Essa aqui é a nossa linha A. Agora então B. Está a pedir o que? Cálculo o comprimento de onda. Nesse caso aí. Agora então o comprimento de onda aqui também. Muito simples. Veja. Daqui para aqui. E daqui para aqui. Daqui para aqui. Ou seja. Temos aqui então o comprimento de onda aqui. Temos mais a quinta ao comprimento de onda aqui. E temos mais a quinta ao comprimento de onda. Ou já temos aqui então 3 vezes o comprimento de onda. Sendo igual a quinta a 18 aí. Nesse caso a nossa linha B. Teremos aqui então 3 vezes o comprimento de onda. É igual a quinta aí a 18 metros. Ou seja. O comprimento de onda será igual a 18. Que divide aqui então aí por 3. O comprimento de onda é igual a 6 metros. Nesse caso. Assim. A linha C temos aqui então. Se a onda se propaga com uma velocidade de 3, metros por segundo. Qual é a frequência? Nós podemos colocar aqui então alguns dados até a linha C. Temos aqui então alguns dados aí. Diz-se que a velocidade da propagação é igual aqui então a quanto? A 3 metros aí por segundo. Agora então nesse caso. Diz-se então qual é a frequência? Nós queremos aqui então aí a frequência. Visto que já temos aqui então o comprimento de onda. O comprimento de onda é igual a 6 aí então metro. Visto que então na resolução aqui então da velocidade. Nós ficamos assim. Que a velocidade será igual a lâmpada vezes aí então a frequência. Nesse caso a nossa frequência que é o nosso pedido. É igual a quinta a velocidade. Que divide aqui então aí por aí lâmpada. Logo a frequência é igual a 3 metros então por segundo. Que divide aqui então aí por 6 aí. Então a frequência é igual a 0, Nesse caso então o 5. Diz-se então aqui em hertz. Ou seja 0,5 aí então aí hertz. Muito bem. Fazendo assim você não está certo em cheio. Nós podemos então continuar aí. Então nós podemos então passar para a nossa última questão. E segura-se um pouco aí. Tá, deixamos a chegar em tá aqui no fim. Um amigo, nós temos exatamente assim. Um corpo de 1 kg oscila preso na extremidade de uma mola de constante elástica. Sente igual aqui a 100 Nm por metro. Um amigo, presta atenção aqui. Temos aqui nossos dados. Sempre coloca quem está aqui dados aí. A massa desse corpo é igual a quem está a 1 kg. Ou seja, a capa que é o nosso constante elástico. É igual a quem está a 100 Nm por metro. Queremos a quem está a determinar a nossa linha A. Está a partir da quem está o período de oscilações desse pêndulo. Ou seja, do pêndulo aí. Teremos aqui a nossa resolução aí. Um amigo que está, presta atenção aqui. Visto que então o período em relação a quem está a constante elástica e a massa. É igual a então, isso aqui será igual a 2π vezes raiz. Aqui então de massa. Que divide a quem está por constante elástica. Nesse que temos aqui então o nosso período é igual a 2π. Visto que então o π é igual a quem está a 3,14. Amigo, a única diferença aqui então é massa que divide a quem está a constante elástica aí. Então essa fórmula aqui é a mesma forma que nós vimos aqui em tanto período lá anteriormente. Mas a única diferença então é exatamente essa partinha aqui. Que é muito simples então de memorizar aí. Teremos aqui então 3,14 como sendo decorrido de π. vezes raiz de massa. Massa de 1 kg que divide aqui então por quanto por aí então 100. Nesse caso então sim. Logo então isso aqui será igual a 2, então essa ponta. Então nós podemos levar uma máquina a calcular. Vamos começar a calcular aqui. Teremos exatamente então sim. 2 vezes aqui então 3,14. Isso aqui é igual a 6,28. Teremos aqui então 6,28 vezes. Agora então nesse pontinho daqui é a mesma coisa aqui. Aqui tem uma raiz. Então 1,1. Você pode colocar 1 que divide então por 0,01. Teremos aqui então 0,01. Está raiz de 0. Outra vez podemos colocar a raiz de 0,01. É o que ela está 0,1. Teremos aqui então. Isso aqui é uma conta 0,81. Essa raiz daqui aqui já saiu. Ou seja, isto aqui será igual a 6,28. Nesse caso assim. 20,58 vezes 0,01. Podemos multiplicar isto com 6,28. Resultando aqui em 0,629. Ou seja, o período é igual a 0,628. Nesse caso, o período medido sempre aqui em segundos. Muito bem. Nós temos aqui na nossa linha B o número de oscilações que o corpo realiza em 1,5 minuto. Veja aqui. Nós podemos colocar aqui a nossa linha B dados aqui. Temos aqui os nossos dados. Dizem-se. Queremos aqui então o número de oscilações que o nosso N é igual a quanto? Em que esse corpo então realiza por um tempo de 0,5 minuto. Ou seja, o nosso tempo é igual a 1,51 minuto. Nesse caso, você pode multiplicar isso aqui por 60. Nós encontramos aqui em segundos. Esse é o nosso tempo aqui. Sempre faça assim. Sempre converte o tempo aqui em segundos. Teremos exatamente assim. Que 1,5 vezes 60 é igual a 90. Teremos exatamente aqui em 90 segundos. Agora o que nós queremos é o quê? Queremos aqui então o número de oscilações que é a nossa pergunta. Nesse caso, temos a quinta frequência é igual a uma das oscilações que divide a quinta para a avaliação de tempo aí. Agora, então essa frequência aqui é a mesma coisa 1 sobre a IT. Ou seja, a frequência é igual a 1 sobre a 1, então o período. Amigo, você pode substituir essa parte da quinta por aqui. Teremos aqui então 1 sobre a T, sendo igual a N, que divide a quinta para a avaliação de tempo aí. Como eu quero que então multiplicar a cruzada, teremos aqui então o período. Vezes N é igual a avaliação de tempo. Assim. Agora, então isso aqui será igual a quanto, meu amigo? O N é igual a quanto a avaliação de tempo, que divide a quinta por o período. O período então aqui é IT. Ou seja, temos o tempo igual a 90. Aqui não é 60, aqui tem 90. Houve uma falha aqui. Isso aqui calculamos hoje igual a 90. 1.5 vezes a quinta é igual a 90. Agora nós teremos exatamente assim que isto aqui será igual a avaliação de tempo. Por exemplo, a quinta é igual a 90, que divide a quinta por o período igual a 0,625. Agora, então, nesse caso, você ainda pode dividir aqui. Teremos então 90, que divide por, aí então, 0,625. Cento igual a quanto? É igual a 144, sendo que está aí oscilações. Ou seja, o N é igual a 144 oscilações. Exatamente então assim. Aí, muito bem, terminamos por aqui, meu amigo. Caso você não está inscrito nesse canal, então, maravilhoso. Se inscreve aqui no canal e compartilhe esse conteúdo então com os amigos, familiares. Eu acredito que me vai lhe ajudar muito. Então, eu te desejo para você uma boa preparação. E eu sou Julio Mohamadi e te vejo entrar nas nossas próximas aulas. Até lá. Estás à procura dos melhores livros para estudar? Os livros que vão te levar em matemática e física e não estás a encontrar na internet? Finalmente encontrou a solução. Temos melhores livros para a preparação de exame de admissão? Livros de uma única editora que vão te levar do nível 0 até o nível topo? Sim, isso mesmo. Até o nível topo. Agora já pode estudar a qualquer momento utilizando apenas o seu telefone. E já temos em formato eletrônico os livros mais atualizados do nosso sistema de ensino, aqui em Moçambique. Temos disponível livros de matemática da 8ª classe até a 11ª classe. Também temos disponível livros de física que estão da 8ª classe até a 12ª classe. De uma única editora que é texto de teoria que são os melhores livros do momento. Tudo isso disponível então em PDF. Sim, em PDF. Agora está esperando o que? Adquira já. E também deixa de contar um segredo. As questões de exame de admissão são retiradas desses mesmos livros. Ou seja, são extraídas então desses mesmos livros. Caso você queira conferir, basta só adquirir esses livros. Aproveita uma promoção única e seja craque em matemática e física. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e veja que vai se tornar craque em matemática e física em pouquíssimo tempo. Então seja craque em matemática e física. E aí E aí E aí E aí